Olá rapaziada, começando aqui mais um vídeo Ornetão solcando, nossa a rota daquela moto ali tá empenada Rapaziada, já no início do vídeo eu vou pedir pra você clicar no botão vermelho de se inscrever E apertar no joinha, não custa nada Tô aqui ó, produzindo um conteúdo arriscado pra vocês, andando aí com a moto solcando Entendeu? Tá em época de blitz e mesmo assim tô arriscando Então mano, custa nada, você tá chegando novo aí Seja muito bem-vindo, aqui ó, é vídeo todo dia Às vezes pra mim falha, eu não posso postar um vídeo um dia, mas constantemente tem vídeo aqui todo dia Nunca falta Se quiser que eu mande um salve, mano, é só comentar abaixo aí nos vídeos Que sempre nos finais de vídeo eu tô mandando um salve, ó desesperado Esse aqui derrete, hein, a placa dele Aí Jonatas, ó Você que gosta de derreter Chama? É mano, quando eu aprender vocês vão ver Tem um que não olha, né mano? Olha aí pra vocês verem Esse cara é baba Cê tá doido? Ornetão malo, viu rapaziada? Tá querendo adquirir um aí, ó Comprar a Ornett XJ6 tá um bagulhão Mas... Tá ligado, né? Pega não O XJ é bonito e tudo mais, mas... Como diz o Fabinho da Ornett Aqui é a Ornett, rapaz O XJ é bonito e tudo mais Só as reduzidas, mano Tem que olhar aqui agora Se não tem blitz, olha os mano ali mandando salve Isso é louco Foi aqui que eu tomei taca ontem, ó GX10, mano Que é treinando demais, viu? Foguete Isso é maluco O cara deitou ali, né, mano Ele passou em cima da lombadinha Eu acho que não conhece a quebrada aqui, ó Quase que ele cai, mano Quase Mordei que couve, velho Foi sinistro Pra quem não assistiu, mano, ó É o vídeo aí de até o final aparecendo aí, ó Corre lá e assiste pra vocês verem, mano Rapaziada, eu vi um comentário lá no vídeo do Doug lá, mano Nossa, véi, a frente tá socando demais, véi Nossa, passei num buraquinho ali, nada a ver, mano É, hein, eu vi um comentário no vídeo do Doug, mano O cara comentou lá, esses caras de nave aí, sem não Ô, mano, qual que é o problema, véi? Qual que é o problema? Qual que é o problema, véi? De ter moto grande? Aí, mano, eu sou cheio de tatuagem, ó Tem polícia aqui no bairro direto Mano, tem nada a ver isso, véi Meu braço aí, ó, rapaziada, ó Cheio de tatuagem, é fechado A maioria das vezes aí eu tô andando é de chinelo O Doug já viu, véi Com a pochete jogada pro lado aí, ó Jogada assim, ó Bermuda de tectel Sempre anda assim, mano Eu não mudo, não Aí quer dizer que isso aqui Tá dando aparência pra ter desconfiança de mim Você sabe qual que é o problema, véi? É igual um vídeo que o Doug, o Jonathan também mandou lá, né? Deixa os caras criticando, mano Porque quem tá comprando, quem tá pagando É eu, tem que saber de mim, véi Né não? Quem critica muito, véi Nunca vai chegar nisso aqui que eu tô hoje, ó Você acha que nunca ninguém comentou nos meus vídeos? Falando bosta? Ó, acho que ele já falou, mano É porque muita gente aí Deixa de fazer o seu calado E quer fazer o dele criticando Faz o seu calado Pra você ver se você não chega no mesmo que eu tô aqui hoje Os outros acham que isso aqui é um modo de rir Que isso é um modo popular, véi Aqui, ó Um carro desse aqui, um ponto Ele tá avaliado em quanto? 23 24 mil Não sei o ano Desse aí, né? Nessa faixa aí O do meu irmão Pelo menos foi 24 mil É preferências, entendeu? Eu não tenho preferência de ter um carro Mas eu quero ter uma moto esportiva É o mesmo valor O banco vai financiar igual Porque o banco, ele trabalha com financiamento de valores Né? De modelo ou marca de veículo Ô, meu Deus do céu O povo vai se ferrar demais, viu, mano E quando eu tenho, véi Os caras ficam criticando Como no vídeo lá Que o Giondas mandou Eu só faço isso aqui, mano Faço só isso, véi Seu ouvido, otário Que eu tenho Seu ouvido, você só toma isso aí, ó Trabalha aí, mano Faz o seu e fica quietinho Rapaziada É isso aí mesmo, fi A fita é essa aí, ó É trabalhar e conquistar o seu Sem criticar o de ninguém Quando o irmão seu subir na vida, véi Aplaude Não é inveja, não E é isso aí, mano Você está ligado que tem que ser assim E rapaziada Foi só esse motovlog mesmo aí, mano Que eu fiquei com esse trem engasgado aí, ó Desde ontem, mano Eu não estava aguentando ver isso aí E ficar calado, não Vou encerrar o vídeo aqui Encerrar o vídeo aqui, mano O cara quer passar e não olha pra frente, não Quase me jogando em cima de mim E até o próximo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, hein Valeu Fui